TV Informativo, aqui o Vale se vê. Também é certo que o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral ainda não julgaram em definitivo as irregularidades já apuradas contra a presidente e seu partido, como, por exemplo, as pedaladas fiscais e o abuso de poder econômico na última campanha ou nas últimas campanhas. Mas o fato é que ela foi, como eu disse antes, presidente do Conselho da Petrobras e ministra das Minas e Energia, pasta essa que deveria ter controle sobre esta mesma empresa, cujas investigações estão a revelar a maior roubalheira dentre todas já descobertas na história deste país, como diria o seu antecessor, mentor e condutor ao trono, Luiz Inácio Lula da Silva. Este, por sinal, bastante lembrado nos protestos das ruas deste domingo 16 de agosto. Ainda, embora já hajam decisões em primeira instância condenando envolvidos na Operação Lava Jato por desvio de dinheiro da Petrobras, reconhecendo que este dinheiro tinha ido parar nos cofres dos partidos políticos, dentre os quais o da presidente, por caminhos, digamos, tortuosos, o fato é que também aí não se pode, ou não se quis ainda, provar que a Dilma sabia da origem ilícita de tanto dinheiro generosamente doado pela Petrobras e tantas empreiteiras ao seu partido. Dinheiro este que ajudou a reelegê-la. Portanto, dinheiro sujo, lavado. Como, aliás, ao meu ver, ilegítimos foram os projetos aprovados e pagos, ou seja, comprados com o dinheiro do mensalão. Não estou querendo dizer com isso que a campanha dos seus oponentes tenha sido lisa, honesta e com recursos de origem totalmente ilícita. Sei que nesse covil não existem anjos, mas o fato de todos ou a maioria serem desonestos e corruptos não legitima os eleitos, ao menos não deveria. Eu já disse e mantenho a minha opinião de que não se deve defender o impeachment só como resposta ou penalização às mentiras de campanha ou a gastança desmedida, irresponsável e inconsequente que levou a presidente à reeleição, num verdadeiro estelionato eleitoral como nunca antes na história deste país. Agora, se provarem ligação direta, tanto da Dilma quanto do Lula, como do Sérgio Daniele, da Graça Foster, do Renan Calheiros, do Eduardo Cunha e tantos outros nos escândalos e na roubalheira, como já provaram e condenaram José Dirceu, José Genuíno, o coitado do Marcos Valério, o anterior tesoureiro do PT e tantos outros no outro escândalo do mensalão, que a lei lhe seja aplicada, que a dura lei lhe seja aplicada. Sem os duvidosos e questionáveis abrandamentos verificados naqueles anteriores julgamentos, curiosamente beneficiando somente os políticos envolvidos e pesando a mão sobre os que não detinham esses cargos, como exatamente o publicitário Marcos Valério, os bancários e outros não políticos. Naquela época não havia delação premiada. E agora que existe, não é estranho que só os não políticos aceitam as vantagens dela? Já viram algum deputado, um senador, um tesoureiro de partido aceitar delação premiada? O único político que eu conheço que delatou foi o Roberto Jefferson no mensalão e se ferrou, porque ela ainda não existia. Resumindo, eu não acho que a Dilma deva ser derrubada do poder, nem pelo Congresso, nem pelo povo, nem pela imprensa golpista. Eu acho que ela tem sim que ficar. Ela tem que comer o pão que ela ajudou a amassar. Tem que pedir desculpas, tanto para os coxinhas como para os seus próprios eleitores, que ela sabia estar enganando com a ideia do país do Éden, aquele da pré-eleição. Até porque se ela sair, ela passa o trono para o Michel Temer, ou na ordem para o Renan Calheiros, ou para o Eduardo Cunha. Alguma chance de melhorar? Eu acho que não. Agora ela está fazendo parte do que deveria ter feito, e não fez antes das eleições, para segurar a crise, ou no mínimo para reduzir os efeitos dela. Optou pela reeleição como foi? Agora que aguente. Só não sei se ela vai aguentar a pressão das ruas, e principalmente do Congresso, que já sabe que ela não pode se reeleger, e sabe que o único candidato até agora com chances de sucedê-la dentro dos quadros do seu partido, é o próprio Lula. Difícil vai ser ela agradar o Congresso sem dinheiro, sem mesadas, sem ofertas de outras vantagens, outrora tão fáceis de negociar. Eu chego até a imaginar, num devaneio de utopia, uma renúncia da presidente com uma espécie de delação premiada pelo perdão do povo, na qual ela abriria todo o jogo. Diria tudo o que ela sabe, e o que o povo quer saber e merece, sobre os bastidores, sobre os subterrâneos da política e dos governos. Quem sabe o país pudesse apassar a régua, a borracha, em tudo de podre que existe e sempre existiu em política, governos, empresários e suas relações promíscuas e incestuosas entre si? Quem sabe pudéssemos, enfim, lavar a jato tudo o que é de ruim para o povo e para o país, e começar de novo, do zero, com outra cultura, outra mentalidade, outro tipo de pessoas nos comandos da nação. Mas como isso é só um sonho, vamos ficar bem acordados e acompanhar os próximos capítulos da vida real. Até a próxima!